E salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal. Como prometido, hoje eu finalmente estou aqui para tentar trazer as missões novas do Cassino. Eu tive um pouquinho de dificuldade com essas missões porque eu não consegui ser host de nenhuma, então a missão não vai para frente. A missão não segue, então vamos lá agora tentar ser host da missão. Se a gente conseguir ser host, aí eu acho que vai dar tudo certo. Eu estava lá na minha penthouse agora há pouco, perdendo um pouco de dinheiro na missão de 21. E aí eu resolvi vir aqui tentar fazer essa missão finalmente para trazer para vocês. Cadê o Chang? Tá bom. Mas a missão é deus. Se vai. Conta, você está vindo. Ah, bom. Obrigado por vir. Eu acho que eu mencionava que temos problemas de empregos. O senhor Duggan? Exatamente. A família Duggan. Eles queriam comprar esse lugar, mas primeiro eles queriam destruir ele, para que eles possam rebraná-lo, arrem-se de todas as mortes, e achar-lo, e então se torná-lo em um desfileiro. Eu me sinto muito pedindo por sua ajuda, mas eu obviamente não posso ir para a polícia, e nós estamos tentando evitar uma guerra de trade ou uma disputa internacional. Os Changs são considerados respeitáveis negócios. Eles não. O governo chinês não pode afetá-los. Eu sei, mas eles me pagam para dizer isso. Ao mesmo tempo, Tao, Tao Chang, o proprietário do que você conhece, já desapareceu. Normalmente, quando o Sr. Chang desaparece por três dias, eu acho que não é grande. Partei, um carro de carro, e tudo bem quando eu escrevi alguns cheques. Mas essa vez ele vai para o score crystal, e ele não volta. Ele disse algo sobre um contato no deserto, um desfileiro de metá-lo, e agora nós achamos que ele foi criado por alguns bicicletas perto de santa-lo. É realmente o último que precisamos. Outro escandal. Bom, tem alguma maneira que você possa ir lá fora e olhar por ele? Champagne, alguém? Ok, nós achamos que o Sr. Chang está em um velho, abandonado motel em Sandy Shores, e, provavelmente, vivo, também. É ainda não claro se isso é um desfileiro ou um extenido after-parte. É provavelmente um pouco de ambos. Mas nós precisamos de ele aqui no casamento, as soonas possível. Os Dugganes estão avançando o seu desfileiro de desfileiro, e, por isso, se eles querem o Tau tomado, eles têm muitas grandes meninos com armas para fazer isso. Não, esses são só os velhos de metá-lo que não gostarão de ver você aparecer para espoilar o divertido. Por favor, encontre o Tau e traz ele aqui. Achei ele muito bonitinho. Depois eu mostro ele direitinho para vocês, mas eu achei bem legal. Tau e tchau! Tau e tchau! Tau e tchau! Tau e tchau! Tão não tem lugar para ir! Cuidado! Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Ok, vamos subir Você está prontos para encontrar Satan? F*** 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 Você não é sua mãe F*** 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 Vem, mano. Vem, mano. Não anda, não, mano. Corre. Que maluco lesado, velho. Deus livre. Opa, 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 opa. Brincar no Fórmula 1 também ajudando bastante, viu? Vem, mano. Vem, mano. Beleza, está entregue. Obrigado. Eu estou... Bem, nós estamos todos muito agradecidos. Bem, obrigado de novo. E, de qualquer forma, eu espero que isso seja o último e nós podemos fazer os Duggans ir embora. E, no próximo vídeo, eu trago mais as outras missões. Eu acredito que são várias missões. Eu vou trazê-las completinho na íntegra para vocês também, certo? Então, obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Conto com o like de vocês. Os não inscritos, por favor, se inscrevam e assinem o sino das notificações para vocês ficarem por dentro dos próximos conteúdos, tá certo? Fiquem todos muito bem, galerinha, e até o próximo vídeo.